Cono-senso, o Aracenista Vai ser uma live no canal do Sr. Caos No qual a gente vai estar debatendo sobre tier list Então vai ser mais ou menos de umas 7h30, 7h40 eu acho Nessa faixa de horas Então fiquem atentos para essa live aí no canal do Sr. Caos Caso vocês não conheçam o canal do Sr. Caos Ele está aí no primeiro link da descrição Um parceiraço do canal Outro parceiro do canal é o João Que não vai poder participar da live Mas ele ia participar também Então passem também no canal do João O canal dele é muito, muito bom também Traz ótimas gameplays muito divertidas Então dê uma passada lá Caso vocês gostem, se inscrevam nos dois canais Beleza? Então fica essa live para amanhã Para sexta-feira, 7h30, 7h40 Por aí a gente vai estar em live Ou a gente está com ele no Discord Então show Eu queria também mandar os salves aqui Salve para o Simolas e para o Brian Que estão me abusando todo dia atrás do salve O Brian, para vocês que não sabem Também tem um canal Um canal que inclusive eu roubei uma das capinhas dele aí Nos últimos vídeos Então salve para vocês dois E também um salve para o Biel Que está sempre pedindo salve aí nos vídeos E eu sempre esqueço Sei que eu não mando salves para todo mundo Porque aí são muitas pessoas, galera Pedindo salve, não tem como Então raramente eu estou trazendo salves ultimamente Por conta disso Eu tento mandar os salves aí Respondendo seus comentários, beleza? Não tem como eu mandar salve para todo mundo nos vídeos Lembrando, galera Que o Biel também tem um canal Então Deem uma forcinha lá no canal dele também Canal do Biel Do Brian Do Charles Do João Então todos esses canais Muito, muito legais E caso vocês gostem Deem uma passada lá E caso vocês gostem Não esqueçam de se inscrever Para dar uma forcinha Para eles continuarem com esse trabalho Que ajuda demais A comunidade a estar evoluindo Então vamos para o vídeo Bom, galera Um recadinho que eu queria dar para vocês Antes de falar sobre Diretamente sobre os personagens É uma coisa que ficou em aberto No meu último vídeo Que é com relação ao Sheer Bom, o que seria o Sheer? Sheer é esse botãozinho Que foi adicionado aqui ao Super Treino O qual você pode coletar ele Uma vez por dia, beleza? Então Deixa para apertar Quando você estiver com os 20 aqui Se a sua aliança for bem ativa Quando estiver com os 20 Você pode apertar E Teoricamente Você deve diminuir em 10 horas O tempo do Super Treino Por quê? Porque teoricamente Porque eu não vi ainda O que acontece Quando chega nos 20 Mas eu acho que diminui As 20 horas Por quê? Porque quando chega em 10 E você aperta Você diminui 5 horas de Super Treino Então teoricamente Com os 20 Deve diminuir sim As 10 horas de Super Treino Isso faz você ganhar 2 fragmentos Caso a sua aliança Não seja tão ativa Jogam 13, 14, 12 membros Quando chegar no 10 Você já pode clicar E aí vai diminuir 5 horas E você vai ganhar Um fragmento do personagem Então muito bom Já é um auxíliozinho Para quem não tem a loja lendária Para upar esses personagens Mais rápido Então já ajuda bastante galera Bastante mesmo No up de personagens Muito legal Então sempre que chegar aqui Se a sua aliança for bem ativa No 20 Vocês coletam Se ela for pouco ativa Mas tiver mais de 10 membros Quando chegar no 10 Vocês coletam Que vai diminuir Em 5 Ou então em 10 horas O Super Treino Fazendo você ganhar Ou 1 Ou 2 fragmentos a mais Por dia Muito interessante Bom E como seria o envio Do X Galera O envio do X É muito simples Vai ter um botãozinho Aqui na aliança Beleza No qual você pode apertar E assim que você apertar Já vai enviar automaticamente Para todos os membros Do seu clã Então é uma coisa simples Não deixem de fazer Todos os dias Vocês cliquem Como eu cliquei aqui agora Eu já tinha enviado Então aparece aqui Dizendo a mensagem Você só pode enviar X Uma vez por dia Isso vai resetar Depois das 4 da tarde Beleza Então todos os dias Não esqueçam de enviar Porque isso é uma ajuda demais Para a galera do seu clã Não esqueçam de enviar também E de pedir para a galerinha Do seu clã Estar sempre enviando O X Para vocês também Inclusive eu já deixei Um recadinho carinhoso Aqui para a galerinha do clã Não esqueçam de mandar o X Aí já mandei o recadinho Carinhoso aí para eles Salve para todos vocês Do clã galera Salve família Tamo junto Então galera Falando aqui do Luffy De Dressrosa Começando a análise Dos personagens do festival Eu queria falar logo Sobre a medalha do Luffy Antes de começar A falar sobre ele Então vamos lá Para a medalha Bom antes de ir diretamente Para a medalha do Luffy Eu quero falar uma coisinha Sobre o combo dos Luffy Bom o combo dos Luffy Como a maioria de vocês Devem saber É um dos melhores combos De medalhas do jogo Porém ele tem um Defeito regular Né Que Nenhuma das medalhas Pega essa primeira tag Em conjunto Ou seja Essa tag é de que Redução de skill 1 Então o combo do Luffy Ele é fraco Em redução de skill 1 Ele não é tão útil Em personagens Que necessitam Do uso grande Da skill 1 Beleza Ele tem essa deficiência Porém tem a medalha do Luffy De Marineford Que ela dá uma reduçãozinha De skill 1 Quando seu time Tem menos tesouros Do que o time do adversário O codão da skill 1 Reduz em 13% Isso já é um auxílio Mas é necessário Mais coisa Para que você possa Assim Ter um maior Ter um maior Favorecimento Desse combo Então Até o momento Nós não tínhamos Uma medalha Que pudesse Fazer com que Esse combo Pegasse essa primeira tag E ganhasse um boost Disque 1 Até o lançamento Desse Luffy Já mostrando Esse outro combo Aqui Porque caso Vocês não saibam A medalha Desse novo Luffy Que veio Ela vai interagir Diretamente Com a medalha Do Luffy Bounceman Todas as medalhas Todas não Mas a maioria Das medalhas Do combo Dos Luffy Pega essas 5 tags Beleza galera Porém A medalha Do Luffy Bounceman Ela tem essa tag De 3 rosa Não tínhamos Outro Luffy De 3 rosa No jogo Então ela só pegava 5 tags Mas com a adição Desta nova medalha Desse Luffy Ela tem a tag De 3 rosa Nela Como vocês podem ver Aqui Ela tem a tag De 3 rosa Então Você vai poder Usar ela Encaixada Nesse combo Aqui Vamos supor Trocando Essa medalha Do Snakeman Pela medalha Do novo Luffy E daí Você vai ter O bônus De redução De skill 2 De uma dupla De medalhas Que seria 14% Mais Os 13% Da medalha Do Luffy De Marina Ford Caso vocês a usem Então vocês iriam Pegar A trinca De tags Em 5 tags E uma dupla De tag Nessa primeira Tag Relacionada A 3 rosa Então essa medalha Ela chegou Muito bem Para se encaixar No combo Dos Luffy Ela pode ser Uma medalha Que vai melhorar Demais O combo Luffy Porém Nem toda medalha É perfeita Ela tem um defeito Aqui Que é relacionado Aos seus drops Normalmente Medalhas de atacante Em grande maioria Acho que 99% Dentro dos casos Elas não dropam Ataque Então dificilmente Essa daqui Droparia ataque Ela também Não dropa defesa Ela só vai dropar HP e crítico Então se você gosta De usar mais combos Relacionados a HP e crítico Essa medalha Vai te ajudar bastante Caso não Você vai precisar Usar daqueles itens De medalhas Que tem vídeo Aqui no canal Ensinando como usar De maneira mais legal Vocês vão Poder usar Essa medalha Aqui Para deixar ela Com ataque Com defesa Caso vocês queiram Então é uma medalha Muito boa Para se encaixar No combo dos Luffy Eu logo logo Devo conseguir alguma Porque esse Luffy Ele deve aparecer Bastante na ranqueada E a partir do momento Que ele aparece Você começa a ganhar Uns fragmentos Dessa medalha Mesmo que seja pouco Eu só preciso de uma dela Para fazer o que eu quero Então muito interessante mesmo Essa é uma medalha Muito boa Para se encaixar No combo dos Luffy Então vamos parar De falar sobre tudo isso E falar sobre o que Vocês mais querem ver Que é a análise Dos novos personagens Do festival Temos aqui Em primeira mão O Luffy Aliança Pirata Bom galera Eu não gosto muito De personagens Em dupla Como eu falei No outro vídeo Para vocês Temos no jogo O Smoker Tashig O Luffy com o Ace E agora esse Luffy aqui Eu não lembro se tem outro Se tiver Deixa aí nos comentários Mas eu acho que não Esse Luffy A galera criticou De início Por conta da tipagem dele Que ele é azul atacante E nós temos bastante Luffes azuis atacantes No jogo Isso é ruim Por conta da variedade Mas Eu gosto Porque particularmente Isso ajuda bastante A montar alguns tipos De suporte Então esse Luffy Ele pode se encaixar Demais Em suportes Porque ele vai Entrar com ótimas tags De suporte Para personagens azuis Ele tem diversas tags Ele é azul E atacante Então para suportes Com personagens azuis Ele vai ser muito 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 bom mesmo Então O fator positivo De ele ser atacante azul É esse O fator negativo É que já temos Uma boa variedade De Luffes atacantes azuis No jogo Por isso que a galera Não gostou tanto Com relação ao design dele Não tem do que reclamar O design dos Luffes Eu sempre adoro demais Eu gosto muito Do visual do Luffy Sem contar que Esse veio junto com o Lown Que é um personagem Que dispensa comentários Tem uma fanbase gigantesca O ícone dele Está maravilhoso O design está muito top Muito top mesmo Então Deixando o design de lado Vamos falar um pouco Sobre o personagem em si Com relação aos status Do personagem Eu me impressionei bastante Eu achei os status dele Bem alto O HP é um HP Normal dos personagens Um ataque alto É um atacante É óbvio que ele vai ter Um ataque alto Mas ele tem uma defesa Bem ok Então ele tem ótimos status Galera Para um personagem assim É claro que é um bom festival Eles sempre dão Uma caprichadinha Nos bons festivals Então gostei demais Dos status dele Achei status bem altinhos Para um personagem Vamos falar um pouco Sobre as traits dele Da analisada Ele é imune a choque Ele é imune a petrificação Esse entrance Para quem não sabe É a petrificação Da Hancock Beleza Caso algum aliado Seu morra Ele ganha um boost De crítico De 300% Durante 20 segundos Esse bônus Não é acumulativo Beleza Então se eu não me engano É o sabo vermelho Que tem essa mesma Trait dele Durante o período Em que você está usando A skill 2 Você não cai E não toma efeito De empurrar E tem o dano Que você recebe Reduzido em 30% Então é uma ótima Trait Para o momento Que você está usando A skill Ela é uma skill Difícil Isso torna essa skill difícil De ser cancelada Beleza Como eu falei Pronto Nos últimos vídeos Sobre o Ace Dela basta Que ele tem skills lentas Que são muito fáceis De ser cancelada Esse tipo de trait Que os bonecos Vêm hoje em dia Isso é a trait Característica dele Não chegamos nem Nas traits Do personagem Esse tipo de trait Que vem hoje em dia Faz com que as skills Desse personagem Sejam muito mais Utilizáveis Porque elas são difíceis De ser canceladas Beleza Chegando aqui Nas traits Do personagem Em si Se você ataca Um inimigo Na área do tesouro Você incrementa o dano Em 30% Seja Trait padrão Para atacantes Normalmente eles tem Essas traits mesmo Para bater mais Na área do tesouro Se o adversário Está infringido Por recovery block É de que é um efeito Negativo Que a gente vai falar Daqui a pouco Que ele dá Usar as skills dele Você reduz O codon Da sua skill 2 Em 20% Além de recuperar 15% do HP Ou seja Um personagem Que tem recuperação De HP E redução Do codon Da skill 2 Muito interessante Mesmo Essa trait Muito boa Você sempre Que você acertar A skill no cara Você vai dar O efeito De recovery block Isso vai ser Muito bom Para você Que sempre Que você Infingir Isso Você vai Reduzir Codon E recuperar HP Beleza Se você Está na área Do tesouro Inimigo Aumenta em 30% O dano Então se você Está dentro Da área Do tesouro Batalhando Você já Aumenta em 30% Se for A área Do tesouro Inimigo É mais 30% Ou seja 60% De dano Muito Muito interessante E aquela Trite De não Deixar ele Morrer Com um golpe Caso Você for Levar Um HK E você Esteja Com 50% Ou mais Da sua Vida Você Sobrevive Com um DHP Trite Muito Interessante Gostei Demais Des traits Desse Luffy Vamos Falar Aqui Um Pouco Das Skills Dele Ele Tem O Rádio Knifler Que É a Skill Que Ele Lança O Beleza Beleza O Debuff De Defesa É Durante 10 Segundos Que Ele Fica O Período Do Recovery Block Num Adversário É De 45 Segundos Eu Acho Um Período Bem Alto Para Efeito Negativo É E Já Dizendo Sobre Esse Recovery Block Ele Toda Hora Que Mata Alguém Recupera A Vida O Próprio Rayleigh Então É Um Efeito Bem Interessante Para Nerfar Esse Ganho De HP Dos Caras E Ela Tem Um Codon De 22 Segundos É Um Codon Bem Baixinho Então Esse Skill Vai Ser Que Você Vai Conseguir Usar Bastante Na Partida Tem Efeitos Bem Legais Esqueci De Falar O Dano O Dando Base De 377 Mas Pelo Quantidade Do Codon Da Skill Que É Baixa Você Ainda Vai Reduzindo A Mais Com As Medalhas E Esses Efeitos Adicionais Torna Um Skill Muito Interessante Bem Legal Mesmo Eu Não Gosto Muito Dessas Skills Em Equipe Que Ele Lança O Cara Assim Mas Essa Tá Bem Interessante E Skill 2 Que É O Chambrose Com O Red Do Hawk É Um Skill Bem Interessante Skill Referência Do Anime Na Qual O Lone Vai Criar O Run Vai Stunar O Adversário E Vai Botar Ele De Frente Com Luffy Daí O Luffy Vai Dar Red Hawk Nos Peitos Do Cara É Skill Bem Interessante Ela Tem 100% De 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 Stun O Stun É Por 3 Segundos Ela Tem Um Dano Base Alto Que De 807 Ela Tem 100% De Chances De Deixar O Cara Com Queimaduras Que É Um Efeito Que Vai Ficar Durante 8 Segundos Dando 90 De Dano A Cada 1 Segundo Então Se Vocês Calcularem Vocês Podem Ver Quanto De Dano No Geral Vai Dar Esse Dano De Fogo O Cordão Dela Já É Mais Alto É De 44 Segundos Beleza Mas Vocês Podem Sempre Tá Reduzindo Isso Com Medalhas E Se Vocês Lembrarem Quando Eu Analisei As Traits Quando Você Dá O Efeito De Recovery Block No Adversário Você Reduz O Codon Dessa Skill Beleza Se Eu Não Me Engano É Em 20% Então Já Tem Essa Redução Mas Então Skill Muito Interessante Galera Bem Interessante Mesmo Ambas As Skills Desse Lug Então Galera Meu Veredito Para Esse Personagem É Ele É Um Personagem Muito Muito Bom Acho Que Ele Vai Ser Bem Últil Vai Aparecer Bastante Nas ranqueadas Porém Como Ele É Um Festival Ele Vai Ficar Durante 28 Dias Então Vocês Podem Muito Bem Esperar Para Ver Como Ele Vai Se Comportar Diretamente Dentro Da Ranqueada Esperem Uma Duas Semanas Até Porque Tem Personagens Novos Para Chegar Por Aí Vazou No Datamine Essas Linhas De Código Que Vocês Estão Vendo Na Tela Na Qual São Referentes A Skills Do Zoro Que A Galera Está Especulando Que Seja O Zoro De Dress Rosa Que Possa Vim Nos Próximos Banders Ou De Cola Mais Para Frente Então Fora Esses Ouro Tem O Jimbe Que Estava Nos Vazamentos E Deve Vim Esse Mês Também Então Vai Vim Muito Boneco Esse Mês E Como Esse Festival Vai Estar Durante Um Período De 28 Dias Vocês Podem Juntar Os Dimas Que A A Gain Nessas Campanhas Para Gastar Ou Ele É Um Defender Vermelho Né Já Esqueci De Falar Ele É Um Defender Vermelho Ele Tem 2100 De Defesa 2000 De Ataque É Um Ataque Consideravelmente Alto Para Um Defender E Um HP Legal Então Os Dois Bonecos Vieram Com Status Bem Interessantes Mesmo Status Altos Com Relação Ao Design O Design Do Kinemon Tá Fantástico Tô Achando Ele Mais Legal Aqui No Jogo Do Que No Próprio Anime Tá Muito Massa Esses Kimonos De Personagem De One Samurai São Muito Da Hora As Bainhas Da Espada Do Kinemon São Muito Bonitas O Ícone Dele Tá Muito Top Cara Que Corta O Fogo Vassalo Do Clã Kozuki Kinemon Vocês Vão Ver O Que Esse Cara Mita No Anime Mais Pra Frente Beleza Galera Esse Cara É Foda Bom Vamos Analisar Gostei Falando Em geral Que Gostei Muito Do Design Gostei Dos Status Do Personagem Tá Bem Legal Mesmo Todos Os Dois Estão Bem Legais Estão Bem Massinhas Mesmo Assim Que Eu Cara Corta Fogo É O Espadachim Que Corta Fogo Então É Óbvio Que Ele I Ser Imune A Chamas Sempre Que Você Anula O Efeito De Chamas Que Você Tomaria No Caso Que Deu Pra Entender Aqui Você Reduz O Cordom Da Skill 1 Em 50% E Reduz O Cordom Da Skill 2 Em 50% Também Ou Seja Sempre Você Seria Queimado Pelo Que Característica Do Personagem Ele Reduz O Cordom Das 2 Skills Pela Metade Galera Isso É Eu Não Tinha Lido As Tracks Dele Ainda Só Tinha Lido Do Luffy Beleza Muito Interessante Mesmo Pelo Que Deu Entender Aqui Nessa Segunda Trait Dele Aqui Nessa Primeira Trait Normal Dele No Caso Se Você Tem Aliado Junto Com Você Na Você Incrementa O Dano Em 20% Ou seja Ele Dá Mais Dano Em Quem Tá Queimado Beleza Muito Interessante Mesmo Essa Trait Dele Aqui Eu Não Entendi Bem Ela Senhalada Você Cair E Parece Que Infingir Efeito De Estrego Então Não Entendi Muito Bem Caso Vocês Saibam O que Significa Essa Trait Deixem Aí Nos Comentários Que Eu Fixo Como Primeiro Comentário Beleza E Se A Sua Força No Caso Seu HP For Maior Que 50% Você Reduz O Dano Recebido Em 30% É Uma Trait Muito Boa Para Reduzir O Dano Normalmente Defenders Tem Trait Sim Desse Tipo Então Trait Bem Interessante Do Kinemon Principalmente Essa De Redução Das Suas Duas Skills Ele Tem Mais Redução De Skill Redução De Dano Então Personage Bem Legal Bem Legal Mesmo Vamos Falar Um Pouco Das Skills Dele Fox Fire Style Vamos Lá Para Essa Primeira Skill Bom Essa Skill É Skill Counter Então Como Vocês Sabem A Grande Maioria Dos Personagens Com Skill Counter São Muito Bons É Um Counter Que Eu Então Com Relação A Skill Se Você Erra Ela Dá Um Dano Base De 377 Caso Você Acerte O Counter Dele Você Vai Dar Um Dano De 492 Além De Deixar O Cara Com Queimaduras Dá Um Efeito De Knockback Que Joga Ele Para Longe Além De Reduzir A Defesa Dele Em 20% Então Um Counter Bem Interessante Não Tem Um Dano Tão Alto Mas Como Vocês Sabem A Skill Counter Traz Uma Proteção Para Seu Boneco Ainda Além De Trazer Debuffs E Deixar Os Caras Em Chamas Então Counter Bem Interessante Mesmo Galera Bem Legal Counter Do Kinemon E A skill 2 Eu achei Bem Similar A skill Do Zoro Timeskip Que Ele Avança Dando Um Corte Achei Bem Legal Também Ela Causa Efeito De Knockback Tem Um Dano Alto Um Dano Base 751 Além De Deixar O Cara Com Queimadura Durante 8 Segundos É Ele Perdendo 90 De HP Por Segundo Então Bem Interessante Mesmo As Duas Skills Dele Uma Coisa Se Ressaltar Que O Cordon Desse Skill Aqui É 41 Segundos E O Cordon Da Então No Geral Galera Eu Achei O Kinemon Um Personagem Muito Interessante Também Assim Como Luffy Eu Acho Que É Um Bom Festival Muito Interessante Sim Mas Como Eu Já Falei Antes Se Eu Esperaria Mais Alguns Dias Para Daí Sim Decidir Se Iria Puxar Ou Não Tem O Fato Ainda Que A Medalha Do Luffy É Muito Boa Que São Ótimos Personagens O Luffy É Muito Bom Para Suporte Ele É Muito Bom Aparentemente Para Se Usar No PVP Tanto Ele Como Kinemon Acho Que Vão Ser Dois Bonecos Que Vão Se Vingar No Meta Do Jogo Então Vamos Esperar Mais Alguns Dias Para Saber Se Realmente Eles Vão Se Encaixar No Meta Beleza No Geral É Isso Acho Que Já Me Alonguei Bastante Aqui Falando Dos Personagens Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Até A Próxima Valeu Fui